Olha que pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, posso até me arrepender E pode chorar, você só me foi sofrer Agora eu quero ver sofrer sozinha E será que você é clássico? Ao vivo! A gente namorou, a gente casou E foi tão linda a nossa história de amor E foi tão linda a nossa história de amor Depois de algumas brigas você me abandonou E foi morar com um milionário em Salvador Depois de algumas brigas você me abandonou E foi morar com um milionário em Salvador Agora que ele te abandonou E você chora me pedindo pra voltar Agora que ele te abandonou E você chora me pedindo pra voltar E pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, posso até me arrepender E pode chorar, você só me foi sofrer Agora eu quero ver sofrer sozinha E pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, posso até me arrepender Pode chorar, você só me foi sofrer Agora eu quero ver sofrer sozinha Adalto dos teclados A gente namorou, a gente casou E foi tão linda a nossa história de amor A gente namorou, a gente casou E foi tão linda a nossa história de amor Depois de algumas brigas você me abandonou E foi morar com um milionário em Salvador Depois de algumas brigas você me abandonou E foi morar com um milionário em Salvador Agora que ele te abandonou E você chora me pedindo pra voltar Agora que ele te abandonou E você chora me pedindo pra voltar E pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, posso até me arrepender Pode chorar, você só me foi sofrer Agora eu quero ver sofrer sozinha E pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, posso até me arrepender Pode chorar, você só me foi sofrer Agora eu quero ver sofrer sozinha Olha aqui, desce, 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 patricinha E sobe, 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 paradinha Desce, 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 patricinha Gostosa, bandida, parada Isso é Adalto dos Segados E ela chega na fazenda e que mina sensacional Vontade, seu alazão, mamacharada, paga pau Ela chega na fazenda e que mina sensacional Vontade, seu alazão, mamacharada, paga pau Chapéu, bota e pirelão, e toda turbinada Gatinha linda, mais que safada Chapéu, bota e pirelão, e toda turbinada Gatinha linda, mais que safada E na sexta de vaquejada, ela para a multidão Com o seu chatinho, com torrada, sendo até o chão Na sexta de vaquejada, ela para a multidão Com o seu chatinho, o culto vai descendo até o chão Já tô louquinho por essa gatinha Que patricinha, que paradinha Já tô louquinho por essa gatinha Que patricinha, que paradinha Olha aqui, desce, 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 patricinha E sobe, 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 paradinha Desce, 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 patricinha Gostosa, bandida, tarada Olha aqui, desce, 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 patricinha E sobe, 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 paradinha Desce, 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 patricinha Gostosa, bandida, subora! A tal dos templados E a pisada é essa E ela chega na fazenda E que mina sensacional Conta de seu alazão A macharada paga pau Ela chega na fazenda E que mina sensacional Conta de seu alazão A macharada paga pau Chapéu bota e vivelão E toda turbinada Gatinha linda Mais que safada Chapéu bota vivelão E toda turbinada Gatinha linda Mais que safada E na sexta de vaquejada Ela para a multidão Com o seu chadinho Que tu vai descendo até o chão Na sexta de vaquejada Ela para a multidão Com o seu chadinho Que tu vai descendo até o chão Já tô louquinho Por essa gatinha Que patricinha Que taradinha Já tô louquinho Por essa gatinha Que patricinha Que taradinha Olha aqui, desce, 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 patricinha E sobe, 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 taradinha Desce, 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 patricinha Gostosa, bandida, tarada Olha aqui, desce, 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 patricinha E sobe, 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 taradinha Desce, 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 patricinha Gostosa, bandida, tarada Alô meu parceiro Jefferson, JJ Sat, aquele abraço Adalto, os teclados Pouco tempo atrás, primeira vez E eu andava no cocezinho vermelho A minha roupa era rasgada Não tinha grana pra curtir com a mulherada Eu só comia arroz e feijão Acompanhado com o bebê do saião A minha casa era um barraco Não tinha piso nem reboto, só o carro Hoje em dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, você cantou Ganhei fama, muito dinheiro Com a mulherada, tiro onda de pageiro Hoje em dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, você cantou Ganhei fama, muito dinheiro Com a mulherada, tiro onda de pageiro Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Tô na boca do povo, meu sucesso é o veneno Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Até no WhatsApp meu ibope tá crescendo Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Tô na boca do povo, meu sucesso é o veneno Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Até no WhatsApp meu ibope tá crescendo Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Tô na boca do povo, meu sucesso é o veneno Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Tô na boca do povo, meu sucesso é o veneno A minha roupa era rasgada Não tinha grana pra curtir pra mulherada Eu só comia arroz e feijão Acompanhado com o bife do zoião A minha casa era um barraco Não tinha piso nem reputo, só o carro Hoje em dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, eu sou cantor Ganhei fama, muito dinheiro Com a mulherada, tiro onda de pageiro Hoje em dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, eu sou cantor Ganhei fama, muito dinheiro Com a mulherada, tiro onda de pageiro Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Tô na boca do povo, meu sucesso é o veneno Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Até no WhatsApp meu ibope tá crescendo Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Tô na boca do povo, meu sucesso é o veneno Agora eu tô fudendo, agora eu tô fudendo Até no WhatsApp meu ibope tá crescendo Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de papaizinho Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegando hoje, ser conhecido como Pim de Papaz Adalto dos Teclados É, eu sempre te amei, amor nunca neguei, eu sempre fui fiel Mas, você me deixou, até subestimou, o amor que um dia eu te dei E agora eu te pergunto, aonde que eu errei, destruindo os sonhos que um dia eu sonhei Bem feito pra você, não soube me escutar, agora chora, vem pedindo pra voltar Bem feito pra você, não soube me escutar, agora chora, vem pedindo pra voltar É amor É, eu sempre te amei, amor nunca neguei Eu sempre fui fiel, mas, você me deixou, até subestimou, o amor que um dia eu te dei E agora eu te pergunto, aonde eu errei, vou destruindo os sonhos que um dia eu sonhei Bem feito pra você, não soube me escutar, agora chora, vem pedindo pra voltar Bem feito pra você, não soube me escutar, agora chora, vem pedindo pra voltar É amor É amor Olha que eu quero, quero, dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero, dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui pra dar uns pega na gatinha É fim de semana e eu tô louco pra curtir, astral a mais de mil Eu tô vim de sair com a mulher, até tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É fim de semana e eu tô louco pra curtir, astral a mais de mil Eu tô vim de sair com a mulher, até tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Eu tô no meio da galera, na maior empolgação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Olha que eu quero, quero, dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero, dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui pra dar uns pega na gatinha Adalto dos teclados, e a pisada é essa? Leandro Souza, gravações, gravando tudo ao vivo É fim de semana e eu tô louco pra curtir, astral a mais de mil Eu tô vim de sair com a mulher, até tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É fim de semana e eu tô louco pra curtir, astral a mais de mil Eu tô vim de sair com a mulher, até tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Eu tô no meio da galera, na maior empolgação Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Olha que eu quero, quero, dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha E quem tá dançando agarradinho é o Daí Vaz Vamos embora, isso é ao vivo Um abraço especial, meu amigo Jatas Oliveira Vamos embora, essa forró Alô, Jínio Cazão Aquele abraço, tá bom? Adalto dos teclados Que apisada é essa? E quem montou essa empresa tem Carro importado na garagem, muita grana E vive bem só viajando e dando uns rolé Comprando uns panos de marca e prazer pra mulher E na vontade em um lucro absoluto Quando não vende na noite ele consome o produto No privilégio de viver no paraíso Arrudeado de mulher sem assumir o compromisso E é massagem, tome, tome, todo dia Eu já cansei de portaria, eu vou largar o meu emprego Eu já cansei de ser pião, sem salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pião, sem salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um rapariqueiro Eu já cansei de ser pião, sem salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pião, sem salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um rapariqueiro E quem montou essa empresa tem Carro importado na garagem, muita grana e vive bem só viajando e dando uns rolé Comprando uns panos de marca e presente pra mulher E na vontade tem um lucro absoluto Quando não vende na noite ele consome o produto No privilégio de viver no paraíso Arrudeado de mulher sem assumir o compromisso E é massagem, tome, tome, todo dia Eu já cansei de portaria, eu vou largar o meu emprego Eu já cansei de ser pião, sem salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pião, sem salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um rapariqueiro Eu já cansei de ser pião, sem salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pião, sem salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparigueiro Doida, louca, buvaquejada E ela adora uma disputa, e adora uma toada E essa vagueira de gado, alô, nosso Santiago, meu brother É da pisada do sucesso, ao vivo Só vai vir me reclamando que não vai pra faculdade Porque na vida é de gado, dita a sua felicidade Seu pai vive brigando pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira que eu vou ter filha no mundo Mas toda custa-feira não tem quem me impeça Ela vai pra vaquejada porque sua vida é essa Não tem doutor de Ferrari pra ganhar seu coração Ela só quer vaqueira, não tá em seu alazão Doida, louca, buvaquejada E ela adora uma disputa, e adora uma toada Eu disse doida, louca, buvaquejada E ela adora uma disputa, e adora uma toada E essa vagueira de gado Alô, relato, moral, aquele abraço Sua mãe vive reclamando que não vai pra faculdade Porque na vida é de gado, dita a sua felicidade Seu pai vive brigando pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira que eu vou ter filha no mundo Mas toda custa-feira não tem quem me impeça Ela vai pra vaquejada porque sua vida é essa Não tem doutor de Ferrari pra ganhar seu coração Ela só quer vaqueira, não tá em seu alazão Doida, louca, buvaquejada E ela adora uma disputa, e adora uma toada Doida, louca, buvaquejada E ela adora uma disputa, e adora uma toada E essa vagueira de gado Adalto dos teclados Alô, Anael Silva, aquele abraço Adalto dos teclados Solidão Solidão Não tem fim Coração Sofrendo por você Outra vez abandonado Sem você aqui do meu lado Nessa noite fria Preciso de você E eu não vou mais chorar Oh, vem aqui ao seu lugar Eu te amo Eu te amo Mas você sabe que eu te amo, baby Essa saudade aqui no meu peito Oh, machuca Oh, machuca Mas você sabe que eu te amo, baby Essa saudade aqui no meu peito Oh, machuca Ou machuca Oh, machuca Adalto dos teclados Solidão Não tem fim Coração Sofrendo por você Outra vez abandonado Sem você aqui do meu lado Nessa noite fria Preciso de você E eu não vou mais chorar Oh, vem aqui ao seu lugar Eu te amo Eu te amo Mas você sabe que eu te amo, baby Essa saudade aqui no meu peito Oh, machuca Oh, machuca Mas você sabe que eu te amo, baby Essa saudade aqui no meu peito Oh, machuca Vou dar valor a quem me ama Pois ela me faz o bem Se ela me ama Tanto é porque ela quer meu bem Vou dar valor a quem me ama Pois ela me faz o bem Se ela me ama Tanto é porque ela quer meu bem Alô, Leandro Souza, gravações Aquele abraço Adalto dos teclados Eu já sofri por amor De ir me embriagar De dormir sentado na mesa do bar Eu já sofri por amor De ir me embriagar De dormir sentado na mesa do bar O que eu sonhei com ela Voltando pra mim Um sonho inacabado O garçom me acordou Com a conta do meu lado Não quero mais sofrimento na minha vida E eu não quero mais sofrer Quero alguém pra me amar E parar comigo viver Vou dar valor a quem me ama Pois ela me faz o bem Se ela me ama Tanto é porque ela quer meu bem Vou dar valor a quem me ama Pois ela me faz o bem E ela me ama Tanto é porque ela quer meu bem Adalto dos teclados E a pisada é essa? Eu já sofri por amor De ir me embriagar De dormir sentado na mesa do bar Eu já sofri por amor De ir me embriagar De dormir sentado na mesa do bar O que eu sonhei com ela Voltando pra mim Um sonho inacabado O garçom me acordou Com a conta do meu lado Não quero mais sofrimento na minha vida E eu não quero mais sofrer Eu quero alguém pra me amar E parar comigo viver Vou dar valor a quem me ama Pois ela me faz o bem Isso é Adalto dos teclados No volume 2 A gente sempre quer Fica juntos A gente se dá bem O pessoal até comenta Mas o que é que tem? Meus amigos até tos pra algo rolar Me perguntam todo dia se até rolou Tem até gente casando A gente sem saber Só que essas brincadeiras Me fizeram um dia entender E de tanto ficar junto Eu não consigo te esquecer Será que vai rolar Da gente ficar Será, será Eu quero é tentar Será que vai rolar Da gente ficar Será, será Eu quero é tentar A gente sempre fica juntos A gente se dá bem O pessoal até comenta O pessoal até comenta O que é que tem? O pessoal até comenta Pra algo rolar Será que vai rolar Será que vai rolar Será, será Será, será Será, será Eu quero é tentar Adalto dos teclados O pessoal até comenta O pessoal até comenta Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu rio A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha foi morar perto do sul A perereca da vizinha foi morar perto do sul A perereca da vizinha foi morar perto do sul Adalto dos teclados Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa A perereca da perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu rio A perereca da vizinha foi morar perto do sul A perereca da perereca da vizinha foi morar perto do sul A perereca da vizinha foi morar perto do sul Alôia anjos, aquele abraço do andar dos teclados Vamos dançar forró A perereca da vizinha foi morar perto do sul Oh baby, sem os seus carinhos eu sei que vou sofrer Sem o seu amor eu sei que vou morrer Eu não posso viver nessa ilusão Paixão Mas olha, eu já decidi, eu já sei o que faço Com os seus carinhos, com os seus abraços Eu vou arrumar outra paixão Meu bem Mas quando você me quiser, vai ser tarde demais E pode arrumar outro e me deixar em paz Eu já tenho um novo amor Oh baby, sem os seus carinhos eu sei que vou sofrer Sem o seu amor eu sei que vou morrer Eu não posso viver nessa ilusão Paixão Mas olha, eu já decidi, eu já sei o que faço Com os seus carinhos, com os seus abraços Eu vou arrumar outra paixão Meu bem Mas quando você me quiser, vai ser tarde demais E pode arrumar outro e me deixar em paz Eu já tenho um novo amor Oh baby Oh baby, sem os seus carinhos eu sei que vou sofrer Vou sofrer, sem o seu amor eu sei que vou morrer Eu não posso viver nessa ilusão Paixão Mas olha, eu já decidi, eu já sei o que faço Com os seus carinhos, com os seus abraços Eu vou arrumar outra paixão Meu bem Mas quando você me quiser, vai ser tarde demais E pode arrumar outro e me deixar em paz Eu já tenho um novo amor Eu já tenho um novo amor Oh baby, sem os seus carinhos eu sei que vou sofrer Sem o seu amor eu sei que vou morrer Eu não posso viver nessa ilusão Paixão Mas olha, eu já decidi, eu já sei o que faço Com os seus carinhos, com os seus abraços Eu vou arrumar outra paixão Meu bem Mas quando você me quiser, vai ser tarde demais E pode arrumar outro e me deixar em paz Eu já tenho um novo amor Baby Adalto dos Teclados Adalto dos Teclados E ela é baladeira, e ela é baladeira E tá na balada, só volta segunda-feira E ela é baladeira, e ela é baladeira E tá na balada De segunda a sexta-feira Ela é santinha, tá na faculdade E só anda na linha De segunda a sexta-feira Ela é santinha, tá na faculdade E só anda na linha Mas quando chega a sexta-noite Ela sai pro batidão E chega rebolando Desce, desce até o chão Quando chega a sexta-noite Ela vai pro batidão Chega rebolando Desce, desce até o chão Ela tá bebendo Ela tá louquinha Ela tá dançando E vem mostrando a calcinha Ela tá bebendo Só volta segunda-feira E ela é baladeira E ela é baladeira E tá na balada Só volta segunda-feira E ela é baladeira E ela é baladeira E vai pra balada Vambora, vambora E na guitarra Ele, Johnny Santos De segunda a sexta-feira Ela é santinha Tá na faculdade E só anda na linha De segunda a sexta-feira Ela é santinha Tá na faculdade E só anda na linha Mas quando chega a sexta-noite Ela sai pro batidão E chega rebolando Desce, desce até o chão Quando chega a sexta-noite Ela sai pro batidão E chega rebolando Desce, desce até o chão Ela tá bebendo Ela tá louquinha Ela tá dançando E vem mostrando a calcinha Ela tá bebendo Ela tá louquinha Ela tá dançando E vem mostrando a calcinha Ela é baladeira E ela é baladeira E tá na balada Só volta segunda-feira E ela é baladeira E tá na balada Só volta segunda-feira E ela é baladeira E tá na balada Só volta segunda-feira E ela é baladeira E ela é baladeira E tá na balada Alô, amor, esperei e não ligo Amor, eu te liguei, com você não falei Alô, amor, esperei e não ligo Amor, eu te liguei, com você não falei Ligo no seu telefone, solta a caixa postal Chamo no seu WhatsApp, mas você não responde Faz mais de uma semana, quero estar ao seu lado Quanto mais o tempo faz, coração apertado Quem inventou distância, não sabe, quer amar Porque se ele soubesse, não iria inventar Alô, amor, esperei e não ligo Amor, eu te liguei, com você não falei Alô, eu te esperei e não ligo Amor, eu te liguei, com você não falei Ligo no seu telefone, solta a caixa postal Chamo no seu WhatsApp, mas você não responde Faz mais de uma semana, quero estar ao seu lado Quanto mais o tempo faz, coração apertado Quem inventou distância, não sabe, quer amar Porque se ele soubesse, não iria inventar Alô, amor, eu te esperei e não ligo Amor, eu te liguei, com você não falei Alô, eu te esperei e não ligo Amor, amor, eu te liguei, com você não falei Alô, amor, esperei e não ligo Amor, eu te liguei, com você não falei Amor Amor, eu te liguei, com você não tivesse Amor 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 A CIDADE NO BRASIL